Angra Há colchas nas janelas, há flores pelo chão E há jovens cinderelas, nas festas de verão Há marchas pela rua, desfile popular Eu vou esperar a lua, com ela a namorar Angra está de arrasar, da guarida ao bailão Machas é de escolher, lacena multidão Talfã de galmarina, espalho o meu olhar Angra para menina, na festa popular Há cheiro das tasquinhas A espalhar os sabores Nas ruas, nas vizinhas Nas ilhas dos amores Há beijos mal trocados Há beijos por trocar Há muitos beijos dados Ao sabor do luar Angra está de arrasar, da guarida ao bailão Machas é de escolher, lacena multidão Da alfândega à marina, espalho o meu olhar Angra para menina, na festa popular Sai lá, uma bifana Tem polvo, sapateira Lapas na cataplana E linguiça caseira Cisquinhas com melas Cisquinhas com melas Um fino de cristal Meninas das janelas Vim de proa real Angra está de arrasar, da guarida ao bailão Machas é de escolher, lacena multidão Da alfândega à marina, espalho o meu olhar Angra para menina, na festa popular Angra está de arrasar, da guarida ao bailão Angra está de arrasar, da guarida ao bailão Machas é de escolher, lacena multidão Da alfândega à marina, espalho o meu olhar Angra para menina, na festa popular Angra está de arrasar, da guarida ao bailão Machas é de escolher, lacena multidão Da alfândega à marina, espalho o meu olhar Angra para menina, na festa popular